Música Graças a Pais, nós estamos aqui no primeiro seminário Projeto da Família de Deus na Igreja Batista Nacional Central Estamos com o Diego Nogueira, onde foi um dos participantes desse seminário Qual a importância desse seminário, Diego, no dia de hoje, na vida dos pais? Bom, Graças a Pais, primeiramente foi um prazer muito grande Tive a oportunidade de estar participando à frente de toda a organização, de toda a logística E o prazer maior de estar participando durante todos os dias desse seminário Aqui nós aprendemos do Edu e da Jaque, que veio de Curitiba, sobre a educação da família, dos filhos A importância da criação, de todo o acompanhamento dos filhos E nós podemos ser ministrados, Deus usou bastante o Edu, a Jaque Para falar nos nossos corações, alguns pontos que talvez a gente até sabíamos Mas precisava de alguém de fora para falar, para a gente poder estar atento aí O que tem passado na televisão, internet A nova tecnologia, né, que tem invadido a família E tem entrado dentro de casa com uma facilidade imensa E nós estamos, felizmente, com os olhos fechados para isso Foram destacados nessa noite, durante o seminário Pontos principais da educação do filho Você poderia destacar pelo menos dois pontos principais? Sim, o que me chamou muita atenção foi em relação aos jogos Jogos de videogame, jogos nos telefones, tablets E a influência desses jogos na vida das crianças, dos jovens hoje em dia Foi mostrado algumas pesquisas, alguns vídeos Mostrando, assim, o que vem a acontecer As pesquisas com os jovens que praticam esses jogos violentos E a pesquisa com as crianças que não estavam utilizando esses jogos E a gente pôde ver claramente a influência Como tem influenciado os jovens e crianças no dia de hoje E a base bíblica que eles vêm dando sobre tudo Sobre como educar, sobre como proceder com as crianças Gostaria que você deixasse um pouco do que nós recebemos aqui nesse seminário Para que as pessoas vão ver esse vídeo Possa ser alcançada um breve resumo Do que nós fomos cheios nessa noite Da presença de Deus por intermédio desses missionários aqui Eu, bastante, fui muito tocado Como a gente teve a lição de como educador na escola Aqui nas salinhas e também como pai Tive a oportunidade de assistir essas duas palestras E assim, a gente pôde ver o que a gente estava errando O que a gente tem a melhorar O que a gente pode acrescentar nos nossos dias E espero que da próxima vez você que perdeu Possa participar com a gente aqui Não perca essa oportunidade não Mesmo que você ainda não seja pai Mas um dia você vai ser Você que já foi pai Mas ainda vai ser avô Quero te convidar a participar dos nossos eventos aqui Que Deus abençoe a todos Contra a todos VELOS Vid往İUnitadores Dá-se Vem Vividade Zobrim Vem 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 Legenda Adriana Zanotto